Felipe Neto explica por que debolchou da internação de Bolsonaro O youtuber recebeu críticas ao compartilhar um post do próprio presidente e usar palavras deles para comentar o assunto O youtuber Felipe Neto usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para explicar por que debolchou da internação do presidente Jair Bolsonaro Ele compartilhou um tweet sobre a transferência do chefe de estado do Distrito Federal para o hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo O presidente foi diagnosticado com obstrução intestinal e ao passar por avaliações clínicas, laboratoriais e de imagens Os médicos decidiram o manter internado para um tratamento clínico conservador Felipe Neto compartilhou a imagem divulgada pelo próprio Instagram de Bolsonaro Com ele, num leito de hospital e sem camisa, o youtuber escreveu Abre aspas E daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Tem que deixar de ser maricas Nós temos que enfrentar os nossos problemas Chega de frescura e de mimimi Vai ficar chorando até quando? As frases destacadas por Felipe Neto foram ditas, na verdade, por Bolsonaro Em 28 de abril de 2020, quando o presidente foi questionado por jornalistas sobre as 5.017 mortes por Covid Que o Brasil tinha na época Vale destacar que no momento atual o país atingiu ontem 537.498 óbitos causados pela doença provocada pelo novo coronavírus Felipe Neto explicou no seu perfil do Instagram que usou as mesmas palavras de Bolsonaro Não para desejar o mal a ele Mas para criticar a postura do presidente da república Diante da dor das pessoas que perderam parentes e amigos para a Covid Abre aspas As pessoas não entenderam que eu não estava desejando mal algum para Jair Bolsonaro Se chama deboche Caso não conheça O que fiz foi apenas reutilizar as frases que ele falou ao abordar a pandemia Afirmou Felipe Neto Felipe Neto fez questão de resgatar que Bolsonaro sempre minimizou o estrago gerado pela pandemia no Brasil Sempre colocou tudo como uma questão puramente política Como se a pandemia fosse uma tentativa de derrubá-lo E não a realidade de mortos no Brasil Não desejo mal algum Usei as frases dele para que vocês possam ter a dimensão da dor que ele causa e causou Nas pessoas que perderam entes queridos Ao dizer Parem de mimimi Isso não é um país de maricas Afirmou Felipe Neto O youtuber ainda afirmou Como portador da doença de Crohn Não sou capaz de desejar a dor intestinal sequer ao monstro genocida Que se recupere logo Porque sua derrota tem que vir pelo povo Seja com voto ou com representação no impeachment Seu futuro é o da vergonha E possivelmente na cadeia Recupere-se Música Legenda Adriana Zanotto